Empreendedorismo social no setor público. Soluções inovadoras para problemas sociais. O empreendedorismo social é uma abordagem que busca resolver problemas sociais de forma inovadora e sustentável, promovendo impacto positivo em comunidades e grupos vulneráveis. No setor público, essa perspectiva vem ganhando força como uma estratégia eficiente para enfrentar desafios sociais complexos. A integração do empreendedorismo social às políticas públicas permite uma união entre inovação, impacto social e sustentabilidade, proporcionando soluções mais adequadas e duradouras para problemas que afetam a sociedade. Dessa forma, a participação de empreendedores sociais no setor público tem o potencial de transformar a maneira como os governos lidam com questões sociais, gerando benefícios tanto para a população quanto para a administração pública. Uma das principais características do empreendedorismo social é a sua capacidade de criar soluções inovadoras para questões que, muitas vezes, não podem ser resolvidas apenas por meio de ações governamentais tradicionais. Enquanto o setor público é responsável pela gestão e implementação de políticas públicas, o empreendedorismo social oferece um olhar mais ágil e flexível para lidar com problemas que exigem abordagens não convencionais. Assim, a combinação dessas duas esferas, o empreendedorismo e a administração pública, resulta em uma parceria poderosa, capaz de mobilizar recursos e conhecimentos para enfrentar desafios sociais de forma mais eficiente. A integração do empreendedorismo social no setor público pode ser realizada de várias maneiras. Uma das formas mais comuns é por meio de parcerias público-privadas, onde organizações sociais e empreendedores se unem ao governo para desenvolver e implementar projetos que atendam às necessidades da população. Essas parcerias permitem que o setor público tenha acesso a novas ideias e metodologias, enquanto os empreendedores sociais ganham maior escala e visibilidade para seus projetos. Um exemplo clássico de sucesso nesse modelo é a parceria entre governos municipais e startups de tecnologia para melhorar o transporte público, utilizando plataformas digitais que conectam passageiros a soluções de mobilidade mais eficientes e acessíveis. Outro exemplo de empreendedorismo social aplicado ao setor público é o desenvolvimento de iniciativas voltadas para a educação. Em muitos países, projetos de empreendedorismo social têm sido utilizados para complementar as políticas públicas de ensino, especialmente em áreas carentes. Iniciativas como a criação de plataformas online de ensino, aulas gratuitas e mentorias para jovens em situação de vulnerabilidade são exemplos de como o empreendedorismo social pode ser uma ferramenta eficaz para garantir o acesso à educação de qualidade. Essas iniciativas, muitas vezes, oferecem soluções mais personalizadas e adaptadas às necessidades específicas de cada comunidade, superando limitações que o sistema público tradicional enfrenta. Além disso, o empreendedorismo social pode ser integrado ao setor público por meio de programas de desenvolvimento comunitário. Muitas prefeituras e governos locais têm adotado práticas de empreendedorismo social para incentivar o crescimento econômico sustentável em suas regiões, criando redes de cooperação entre empreendedores locais, instituições de ensino e a administração pública. Projetos voltados para a capacitação de microempreendedores, por exemplo, são essenciais para fortalecer a economia local, gerando emprego e renda, e, ao mesmo tempo, promovendo a inclusão social de grupos historicamente marginalizados. O impacto do empreendedorismo social no setor público também pode ser observado em áreas como a saúde. Um exemplo interessante é o uso de tecnologias de baixo custo para melhorar o atendimento médico em comunidades remotas ou em áreas com infraestrutura deficiente. Empreendedores sociais têm desenvolvido soluções como telemedicina e dispositivos médicos portáteis, que facilitam o diagnóstico e tratamento de pacientes sem a necessidade de grandes investimentos em hospitais ou clínicas. Essas inovações têm permitido que governos atendam a populações em locais de difícil acesso, aumentando a qualidade de vida dessas pessoas, ao mesmo tempo, reduzindo os custos do sistema de saúde. Um aspecto fundamental para o sucesso do empreendedorismo social no setor público é o apoio institucional. Governos que adotam políticas de incentivo ao empreendedorismo social, como a criação de fundos de apoio, incubadoras e aceleradoras de projetos sociais, contribuem significativamente para o desenvolvimento de soluções inovadoras. Além disso, é importante que as políticas públicas sejam flexíveis o suficiente para permitir a experimentação e a adaptação de novas práticas. Inovações sociais nem sempre seguem o modelo tradicional de gestão pública, e a adoção de um ambiente regulatório favorável à inovação é essencial para que essas iniciativas prosperem. Outro fator essencial para a integração do empreendedorismo social no setor público é o desenvolvimento de uma cultura de colaboração. A criação de redes de cooperação entre os diversos atores envolvidos, governo, empreendedores, sociedade civil e setor privado, é fundamental para que o empreendedorismo social atinja seu potencial máximo. Essas redes facilitam a troca de experiências e conhecimentos, promovem a cocriação de soluções e permitem que projetos inovadores sejam escalados e disseminados em diferentes contextos. Um exemplo de sucesso nesse sentido é o modelo de cidades inteligentes, onde governos trabalham em conjunto com startups e empreendedores sociais para desenvolver soluções de tecnologia e infraestrutura que melhoram a qualidade de vida dos cidadãos. No Brasil, um dos exemplos de empreendedorismo social aplicado ao setor público é o programa Bolsa Família, que, embora seja uma política pública tradicional, inspirou diversas iniciativas empreendedoras voltadas para a inclusão social e o desenvolvimento econômico de beneficiários. Organizações não governamentais e empreendedores sociais têm atuado junto ao governo para oferecer capacitação profissional, educação financeira e outras formas de apoio aos beneficiários do programa, ajudando-os a alcançar maior autonomia financeira e social. Esse tipo de colaboração entre o setor público e o empreendedorismo social demonstra como políticas públicas podem ser fortalecidas por iniciativas inovadoras. O empreendedorismo social também tem se mostrado eficaz no enfrentamento de crises sociais e humanitárias. Em momentos de crise, como desastres naturais ou pandemias, empreendedores sociais têm atuado ao lado de governos para fornecer soluções rápidas e inovadoras. Durante a pandemia de Covid-19, por exemplo, vimos o surgimento de uma série de iniciativas sociais voltadas para a produção de máscaras, distribuição de alimentos e oferta de serviços de saúde em comunidades vulneráveis. Essas ações complementaram os esforços do governo, ampliando a capacidade de resposta do setor público em um momento de emergência. Entretanto, para que o empreendedorismo social seja verdadeiramente eficaz no setor público, é necessário que haja uma mudança na forma como os governos enxergam a inovação. Muitas vezes, a burocracia e a resistência à mudança são barreiras que impedem o desenvolvimento de projetos inovadores. Por isso, é fundamental que os governos estejam abertos a novas ideias e dispostos a adotar práticas mais ágeis e flexíveis. A criação de marcos legais que incentivem a inovação social e a simplificação de processos burocráticos são passos importantes para a construção de um ambiente mais favorável ao empreendedorismo social. Em suma, o empreendedorismo social representa uma oportunidade única para transformar o setor público e melhorar a prestação de serviços à população. Por meio da integração de soluções inovadoras, sustentáveis e socialmente responsáveis, os governos podem enfrentar desafios complexos de maneira mais eficaz e eficiente. Exemplos de sucesso em áreas como educação, saúde e desenvolvimento comunitário mostram que o empreendedorismo social não é apenas uma tendência passageira, mas uma estratégia poderosa para promover o bem-estar social e o desenvolvimento econômico. Com o apoio institucional adequado, a criação de redes de cooperação e a adoção de políticas flexíveis, o empreendedorismo social pode se consolidar como uma peça-chave na transformação da gestão pública. As parcerias entre governos e empreendedores sociais oferecem um caminho promissor para enfrentar os desafios do século XXI e construir uma sociedade mais justa, inclusiva e sustentável. O futuro da gestão pública, portanto, depende de sua capacidade de incorporar inovações sociais que estejam alinhadas com as demandas e necessidades da população. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!